E beleza pessoal aqui é o Draco, sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez é, estou aqui para fazer meio que um trailer, um aviso, sei lá o que faço, é, para dizer, estou construindo um mapa, é, comecei agora, vou fazer o mapa aqui para vocês verem, é, e quando eu terminar ele eu vou, é, gravar para mostrar para vocês, como ele ficou, vai ter, ele vai ser grande até, tá, é, eu comecei agora, tem aqui, eu estou terminando essa parte daqui, então galera, é, o mapa vai ser, é, sabe essas cabeças de creeper, Então, os pontos dela vai ser essas cabeças que vai estar, é, como é que eu posso dizer, é, espalhadas no mapa, você tem que visualizar o mapa todo, vocês vão ter que ser muito curiosos, tá, muito investigadores, Então, galera, eu vou dar um, só foi um aviso, opa, é, eu vou, dar um rolé aqui, rapidão, é, no, serve do Sox, Soxin, para mostrar para vocês, lá, beleza, estou entrando, E aí, eu vou fazer o outro, olha, eu faço, voll, coloca, 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 luxa, coloca, coloca, deixa eu se opera, coloca, 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 데ечно, deixa eu se cooper,chemistry, ichi, eu sei que, um,ح gathered ways, coloca,ити, eu sei que, oh, ok,ikes, olha, sucks Graham, BRI,야지, O сво2, isso aqui, eh, deixa eu sei que, oh, continua, olha só, eu sei que esse serve, eu sei que o mistress, aqui, será, achievement, esse conosco, é preciso ajudar a apóxados só um sobrinho é preciso tirar se tu quer. É preciso amarrar Se tu quer ir. Se tu quer ver aqui é preciso da teja o sistema um sistema de shop que vocês podem comprar as coisas que compram com os materiais que você pode trocar os itens 17 barras de ouro você comprou uma espada de diamante é muito caro mas um dia você consegue isso aqui e tem um cara dentro de mim eu vim mais pra dar um aviso aqui pra vocês do mapa eu vou fazer uma série sim que eu vou construir os mapas ai para vocês e vou fazer mapas com algum parceiro meu com o Dante é para ele me ajudar nos mapas mais na parte do bloco de comando essas coisas então é isso espero que vocês tenham gostado do aviso ou da série se vocês quiserem dizer um jogo ai que vocês querem que eu faça uma série ai em mapa diz ai nos comentários tá que isso vai ajudar bastante a galera e aí